Bom dia! Hoje é dia de... Desculpa, tô com a bala na boca. Hoje é dia de Fibel, evento aqui de beleza profissional no Rio. E eu vou tentar gravar um vlog bem certinho, bem detalhado pra vocês. A feira acontece dentro do Centro de Convenções da Sul América. E o prédio abre às 9 horas, só que a feira só começa a funcionar às 10. São 10 e meia, eu vou sair de casa agora, porque às 11 horas eu tenho uma palestra. Eu moro a 10 minutos do Centro de Convenções, então eu vou chegar rápido. E essa hora não tem atraso de trânsito, então tá tudo certo. Um recadinho pra você que vai de ônibus ou de metrô. O metrô é bem atrás do Centro de Convenções. E alguns pontos de ônibus são pertos e atrás também. O caminho que você tem que seguir pra chegar do metrô ou do ponto até o Centro de Convenções é bem perigoso. Então, tomem cuidado, guardem celular e andem correndo pra chegar até a portaria principal pra vocês ficarem mais seguros. E se possível não andem sozinha, né? É. Pra ir em grupo. Se puder em grupo é melhor ainda, porque os meninos vão se sentir mais intimidados e não vão querer te atacar, entendeu? Cheguei! E tudo aqui é bem escondido, hein? Pra chegar até o local a gente tem que andar um pouquinho e tá meio vazio. Então, a gente não tem uma quantidade de... eu não tenho uma quantidade de pessoas pra seguir. Mas acho que é por aqui. Vamos ver, né? Eee, encontrei! Tá ali, ó. Entrada! Seja bem-vindo a Fidel! Já tô com o meu crachá e com a programação do evento. E foi tudo bem fácil, assim, de se resolver. Você entra na entradinha, você tem que limpar, ó. Caixa com o seu papelzinho já impresso, que é um detalhe que você precisa já vir com a sua inscriçãozinha, sua pré-inscrição. Acho que é assim que se fala. Aí sim, você já tiraria automaticamente com a sua identidade, ele já te dá o seu crachá e a programação do evento. Gente, olha só. As meninas já estão aqui, ó. Eee! E se não fosse pela Tati, eu não ia perceber que a nossa plaquinha era diferente. Dessas duas aqui, ó, a plaquinha veio roxa, escrita Digital Influencer. E a nossa visitante... Como assim, a Tati tratou de mudar, né? Fui logo atrás. Ó, já cheguei aqui na sala de blogueiros. O Gustavinho já está ali pra dar palestra pra gente. Agora é só aguardar. Ó, já estamos aqui sentadinha dentro da salinha de blogueiras, mas é quase irresistível você não ficar olhando pra ele. Tá vendo o valor? Tá vendo o valor disso? Como é que a pessoa sai, assim, recebendo, sem não pra nada? O que eu percebo? Porque muita gente vai passar a tira pra todos os lados. Tipo assim, ah, eu quero ser influenciadora. E eu vou direto a todas as marcas, todos os lados, ou uma hora vai dar certo. Eu acho que é legal você focar numa coisa que você também é boa, sabe? Se você é por uma tag, foca na maquiagem, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa pra você, ver qual é a metade do que você tá falando. Quando o Gustavo entrou no mercado comigo, eu fiquei um pouco desconfiado, né? Eu não sei se eu tô falando certo, vai dar mais pra mesmo, será que é verdade? O que ele tá falando comigo? E a minha graça custa pra mim muito natural, porque a gente começou a conversar, começou a ter várias ideias. Gente, tô aqui na Pritch do Brasil, e olha esse marco de pincéis. Gente, é coisa de louco. Olha isso, é muito pincel, gente. Esse produto aqui, gente, que olha... Foi lindo. Gente, olha essa máscara aqui. Não cai do pote. Que máximo. Olha as cores. Esse é o matizador, né? Pra cabelos moiros. São pra de louco. Olha isso, gente, parece uma moeba. Gente, olha o que eu encontrei aqui, o creme mágico. Gente, tive um troço quando eu vi isso aqui, ó. Já vou levar com certeza, porque vocês sabem que esse aqui fez milagre no meu cabelo. Gente, olha quem acabou de cortar o cabelo. Meu Deus do céu, ó, com o cabelereiro internacional, tá? O corte dela vai estar no canal dela, tá? Ó, gente, são 2h10 e a feira tá assim, ó. Bem tranquilo de passear, bem tranquilo de conhecer. Já tá começando aqui uma segunda... Um segundo workshop. Essa vez é com a Simone Lindona, do EBSA. Ó, gente, a área de alimentação é bem pequenininha. Não tem muita coisa. Tem só 4 quiosques de comida. Mas tem. Boa tarde, gente. Meu nome é Karen Lima. Karen, eu vou ser em todas as redes. Hoje a gente tá aqui pra bater um papo gostoso com vocês sem cabelo. Sobre os lançamentos da embeleza. Vocês vão poder tirar dúvidas. A gente vai começar bastante. Então, se vocês estão se à vontade, tá? Vamos papear. Isso aqui não é uma palestra, um bate-papo mesmo, tá? A gente quer a interação de vocês também. Então, sejam bem-vindas. Tô numa parte aqui que é um pouco mais luxuosa. Vamos dizer assim, é a parte de workshops, né? Aqui é tipo, realmente, um pouco. Então, tem um pouco mais de qualidade, vamos dizer assim. Tem muito barulho aqui. Então, pra gente ter um pouco mais de atenção no conteúdo, eles dão pra gente, ó, um fonezinho pra escutar melhor. E aqui tem um palcozinho, ó, onde vai ser apresentado todo o trabalho pra gente prestar bem atenção, tudo bem iluminado, ó. Adorei. E aí E aí E aí E aí Gente, olha só Estamos indo embora Já são o que? 6h40 7h15 7h15 Meu relógio não tá Estamos muito felizes Com essa feira Muito felizes Não é só em questão de Abrir Todo o conteúdo Foi muito maravilhoso Bom, cara, a gente pegou muita coisa Informações E é só o primeiro dia Estamos ansiosos pra amanhã Realmente, muito legal Amanhã eu continuo filmando pra vocês Se o vídeo ficar muito comprido 1 e 2 E 3 E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.